Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Provisoriamente, o último episódio da série A História das Escovas de Samba do Rio de Janeiro Para quem não sabe, eu faço resumos de períodos dos desfiles no qual eu conto os principais fatos, os principais momentos de cada carnaval E para fechar essa série, momentaneamente, não sei se futuramente eu vou fazer outros vídeos, eu irei falar do período que vai de 2022 até 2024 Vocês já curtiram algumas das novidades que eu estou trazendo aqui no canal para a comemoração dos 10 mil inscritos Aguardem que tem mais coisa Bom gente, como eu sempre faço nessa série, eu vou começar com a geral do período Aliás, período que vem como um alento depois do pior período, a pior fase da história das escolas de samba do Rio de Janeiro que eu contei para vocês em dois vídeos Então gente, aí a chave começou a virar justamente com o fato do Crivella sair do governo que foi um ponto primordial para o carnaval voltar a respirar E aí tivemos a eleição do Eduardo Paes, que todo mundo sabe que é sambista e que gosta muito das escolas de samba Então pelo menos não teremos aí a prefeitura jogando contra o carnaval pelos próximos 4 anos Mas os problemas não se davam apenas nessa questão prefeitura e escolas de samba não Eles iam bem mais além, como eu falei naqueles vídeos Tinha a questão da Liedo estar sendo muito mal administrada Batendo cabeça sem saber o que fazer Tinha a questão dos patrocínios que simplesmente desapareceram para os desfiles Ninguém queria patrocinar as escolas de samba com algum enredo Teve a demonização do carnaval O carnaval foi colocado aí como um grande vilão durante esse período da pandemia Também com a questão de gastos, coisa e tal E isso não partiu apenas do pessoal da direita, mas também da esquerda Porque se é para falar de política, então vamos ser bem sinceros Não foi apenas ataque do pessoal da direita Muita gente da esquerda também atacou o carnaval Então essas escolas de samba ficaram totalmente isoladas no meio desse furacão todo E o único que manteve o apoio do início até o fim Durante todo esse período turbulento Foi o governo do estado Que conseguiu com parcerias da Light, da Refit Aporte financeiro para as agramiações Mesmo que tenha surgido em cima da hora ou após os desfiles Que serviu mais para pagar dívidas das escolas Deu esse suporte Então foi um período muito complicado As escolas contaram apenas com o governo do estado E aí com a eleição do Eduardo Paes Como já falei, a chave começou a virar Para o carnaval de 2022 A Prefeitura do Rio de Janeiro Deu um subsídio de 1 milhão e meio Para cada agremiação do grupo especial Para o ano seguinte, 2023 Esse aporte foi de 2 milhões e 150 mil Para cada escola do grupo especial E o governo do estado conseguiu Uma liberação de 750 mil reais Para cada escola Já para este ano, 2024 O aporte da Prefeitura Permaneceu em 2 milhões e 150 mil E o governo do estado Ampliou a sua liberação financeira Para 2 milhões e 200 mil reais Além disso A Liesa conseguiu fechar O maior patrocínio da história do carnaval Com a Ambev por 3 anos Não sabemos exatamente valores exatos Mas foi uma grana que contribuiu Juntamente com a venda dos ingressos Com esses subsídios da Prefeitura E do governo do estado E também com a cota da Rede Globo A dar o maior valor da história Que foi de 10 milhões de reais Para cada agremiação Fora o que elas conseguiram Com seus eventos carnavalescos Durante o ano Em suas quadras E em questão de patrocínio Destaco aqui A volta deles De uma forma muito sutil Com o patrocínio Que a Beija-Flor recebeu Nesse último carnaval Da Prefeitura de Maceió Com 8 milhões de reais E a gente percebe Que de fato A chave virou Para a escola de samba Depois de um cenário Bem assustador Em 2020 Em que a Prefeitura Não deu qualquer subsídio E com os patrocínios Tendo sumido De todas as formas Agora em 2024 Tivemos um cenário Bem mais confortável Financeiramente Para as escolas de samba Não o ideal Mas um cenário Sem dúvidas alguma Bem melhor Do que antes E assim A eleição do Eduardo Paes Sem dúvidas alguma Foi um ponto muito importante Para essa virada de chave Das escolas de samba Mas também tem uma pessoa Que foi muito importante Para esse amp financeiro Para as agremiações Que foi o Gabriel Davi Uma figura polêmica Que vira e mexe Tem algumas opiniões Assim que desagradam Muito os sambistas Mas sem dúvidas alguma O seu saldo De modo geral Ele foi positivo Olhando para o aspecto Financeiro Do carnaval A partir do momento Que ele se tornou Diretor de marketing Da de esa As empresas Começaram a olhar De um modo Diferente Para o carnaval Especialmente Depois da criação Da marca Rio Carnaval E que serviu Para dar Essa oxigenação Já que a marca Liesa Estava muito Desgastada Especialmente Depois daqueles Conflitos Com o Crivella Então A Rio Carnaval Serviu justamente Para poder Assim digamos Zerar A imagem Tão desgastada Que o carnaval Tinha Com a Liesa E negociar melhor Com as empresas Os empresários Esse Patrocínio mesmo Da Ambev Foi conseguido Graças a ele Porque Se for a gente Considerar o cenário Que a Liesa Tinha de negociações Dificilmente É sair alguma coisa A verdade É essa Teve também A questão Da negociação Dos camarotes Que infelizmente Cresceram muito Nos últimos anos Mas Por outro lado Ele conseguiu Um maior equilíbrio Uma melhor segurança Financeira Para as escolas Quanto a questão Do que os camarotes Faturavam Que faturavam muito E as escolas Ganhavam muito pouco E ele conseguiu Um melhor equilíbrio Quanto a isso Tá certo Que não se deu Da forma Que nós Somistas Queríamos Porque os camarotes Do que os camarotes Na questão financeira Mas Mas é algo É algo bem Do que a emissora E nós Sambistas Esperávamos Há N explicações Para isso Mas eu vou pegar aqui Três fatores A meu ver Primeiro Que o público Especialmente O público jovem Já não se interessa Tanto pelos desfiles Nas escolas de samba O segundo fator É que Hoje A TV aberta Já não tem Aquela mesma força De outra hora Por causa da internet E o terceiro fator É que o BBB Que está aí Há mais de 20 anos Ele pega Boa parte Dos patrocínios De praticamente Todos os canais É assim que eu enxergo E aí Em vez de você Patrocinar Desfile de escola de samba Você vai investir Num BBB Que dá muito mais Repercussão E a Red Global Em parceria com a Leesa Ela criou o programa Seleção do samba Que teve duas temporadas A de 2022 E a de 2023 A ideia Era excelente Mostrar aí Os bastidores Das seleções Dos samba Enredos Pelas escolas De samba Que Diga-se de passagem Envolve muita emoção E para mim Tinha tudo Absolutamente tudo Para dar certo Afinal de contas Um dos motivos Que faz as pessoas Gostarem tanto de reality É justamente O fato de ter disputa E aí Você teria Doze disputas Para mostrar Para o Brasil Todo Só que Não souberam Conduzir bem O programa A primeira temporada Até foi boa Considerando o cenário Que nós tínhamos Que era da pandemia Feito em estúdio E mesmo nós sabemos Já os samas Que iriam vencer Nós sambistas A maioria Do grande público Não sabia Então conseguiram Passar ali Uma certa Emoção Mostrando o resultado Logo após Os comerciais Após Apresentarem Uma passada De cada samba Enredo Então deu para a gente Ver ali A emoção Envolvida Com o resultado Sendo divulgado Para os compositores Mas a segunda temporada Foi muito ruim Gente Mas muito ruim Simplesmente Transformaram Numa espécie De reportagem Do RJTV Coisa que nós Já estamos acostumados A ver Há muito tempo E o fator Emoção Que era justamente O elemento primordial Para este tipo De programa Deixaram de lado Simplesmente Colocaram ali O samba escolhido E acabou E não poderia Dar outro resultado Se não Seu fracasso De audiência Fora que o programa Teve o que? Dificuldade De conseguir patrocínio Na verdade Ele não conseguiu Patrocínio E aí juntou As duas coisas E acabou Saindo do ar O álbum Do samba Enredo Deixou de ser lançado De forma física Em 2023 Passando a ser Presente Apenas Nas plataformas Digitais De música Sendo que Em 2023 Até teve Uma parcela Vendida De forma física Para colecionadores Mas em 2024 Nem isso teve E a Liesa Trouxe de volta As versões Ao vivo Gravadas Na avenida Coisa que não Corria Desde 1998 E devido Ao sumiço Dos patrocínios Desde 2017 As escolas De samba Se voltaram Para os enredos Autorais Tivemos Aquela fase Do período Dos enredos Políticos E a partir De 2022 Iniciou-se Aí uma fase Que se faz Presente Até o momento Dos enredos De exaltação A cultura Afro Passando Inclusive Por homenagens E histórias De luta Contra o racismo E quanto A questão Do julgamento Relembrando Relembrando Que em 2020 Nós tínhamos O seguinte cenário Nós tínhamos Cinco módulos De jurados Duas cabines Entre o setor 3 e 5 Uma cabine No setor 6 E duas cabines No setor 10 Para 2022 Isso se manteve A mesma quantidade De módulos De jurados E em 2020 E em 2022 A maior E a menor Nota Eram Descartadas Em cada Quesito Já para 2023 E 2024 Tivemos Mudanças Em vez de Cinco módulos Passamos a ter Quatro Módulos Uma cabine Dupla No módulo 3 Ali na altura Do módulo 3 Entre 3 e 5 Uma cabine Simples No módulo 6 E uma cabine Simples No módulo 10 Tendo Apenas A menor Nota Por quesito Sendo Descartada Todo o restante Se manteve De forma Igual As notas Indo de 9 A 10 O número De alegorias Sendo de 4 Até 6 No máximo Podendo haver Até 3 Tripés E o número Mínimo De desfile De 60 minutos E o número Máximo De 70 minutos Mas a grande Novidade Durante esse período Sem dúvidas Alguma Foi A iluminação Sênica Que está escrevendo Uma nova página Na história Do carnaval Carioca Ela surgiu Em 2022 Apenas como Um aperitivo Tinha mais o propósito De deixar o sambórum No escuro Com as cores Das escolas De samba E conforme As agremiações Iam se aproximando O sambórum Ia ficando Na cor Tradicional Branca Já em 2023 Aí Houve já A sua função Nos desfiles No caso Em 3 apresentações De comissões de frente Da Unidos da Tijuca Beija-Flor E Unidos do Viradouro Fazendo ali Uma iluminação Especial Para as apresentações Dessas comissões de frente Mas em 2024 A coisa foi Bem mais além No acesso Não houve muito sentido Houve um pisca-pisca De luzes Que a gente Não entendeu muito bem Mas no grupo especial Não O recurso Ele já foi Bem utilizado Pela maioria Das escolas de samba Não apenas Nas suas comissões de frente Mas também Nas suas alegorias As escolas Investiram muito Em dar um efeito Todo diferenciado Para a iluminação De seus carros Alegóricos E também De certo modo Para as suas Aulas E aquilo Gente É algo Que está Em transição E daqui a alguns anos A gente vai ter Uma noção melhor De como será Utilizado de fato Esse recurso Pelas escolas de samba E é um caminho Sem volta E agora Eu vou para o ano a ano Começando com o carnaval De 2022 Bom Inicialmente Os desfiles Estavam previstos Para junho De 2021 No caso Para o carnaval De 2021 Mas devido A situação da pandemia Esse carnaval Foi cancelado Então ficou Para o ano Seguinte A realização Dos desfiles Só que no final De 2021 Surgiu a variável Ômicron E que assustou A todo mundo E a gente imaginou Que mais uma vez Pudesse não haver Carnaval A situação Foi melhorando Com o tempo A vacinação Foi avançando E aí As prefeituras Do Rio de Janeiro Juntamente com a de São Paulo Se alinharam E entenderam Que poderia haver Os desfiles Das escolas De samba Não exatamente O carnaval Com blocos na rua Coisa e tal Mas sim Os desfiles Estes Poderiam Ocorrer Não na data Tradicional Lá em fevereiro Mas sim Em abril Pegando no caso O feriado De Tiradentes Para o Rio de Janeiro Pegando o feriado De Tiradentes E também De São Jorge Então Os desfiles Das escolas De samba Ocorreram Durante O período De 20 de abril Até 23 de abril Data de São Jorge E Por ser um carnaval Fora de época E por ainda Ter aquela tensão Da pandemia Foi um carnaval Com arquibancadas Meio vazias Não totalmente vazias Mas Bem longe Da lotação Do samborno Que nós estamos Acostumados A ver Mas o mais importante É que Houveram Os desfiles Porque se não Tivesse desfile Pelo segundo ano Consecutivo Ia ficar Muito complicado Não apenas Pela questão Financeira Mas também Pela questão Da tradição Porque dois anos Seguidos Sem desfiles As escolas de samba Iam perder Muito A sua força As escolas de samba Paraíso do Tuiuti E São Clemente Mudaram seus enredos Durante o período Da pandemia A escola de São Cristólo Chegou até a fazer Uma eliminatória De samba De um enredo Sobre os animais Mas o carnavalesco Paulo Barros Resolveu mudar O tema Para uma História Que envolvia Lutas Sabedoria E resistência Negra Com o título Carimba Tie Já São Clemente Mudou o seu tema De Ubuntu Para Homenagear O comediante Que acabaram de falecer De covid Paulo Gustavo Porém Essa ideia Não agradou muito O público E também Aos jurados A escola de Botafogo Acabou sendo rebaixada Depois de ficar 11 anos No grupo especial A agremiação Preta e amarela Acabou dando lugar A Imperatriz Leopoldinense Que retornou Ao grupo especial Depois de ter sido Rebaixada Em 2019 A escola Leopoldina Ficou em Décimo lugar Em homenagem Ao carnavalesco Arlindo Rodrigues Além disso A escola de Ramos Contou com a volta Da carnavalesca Rosa Magalhães E neste ano de 2022 Nós tivemos Muitos enredos De exaltação A raça E a cultura Negra Isso refletiu O cenário Reflexivo Que a sociedade Vivia E que ainda vive Naquela época Devido aos diversos Casos De racismo E preconceito Que aconteciam E ainda acontecem No Brasil E no mundo As chaves Primeiras colocadas Neste carnaval Foram escolas De município No caso A Grande Rio De Caxias A Beija-Flor De Nilópolis E a Unidas Do Viradouro De Niterói Não tirando os méritos Das escolas Por obterem Essas colocações O fato de elas serem Escolas de municípios Acabou contribuindo Para que elas realizassem Um bom carnaval Porque antes de 2022 Nós tivemos Toda aquela situação Com Crivella Ele cortando As subvenções Das escolas de samba E as escolas de prefeitura Elas ainda tinham As subvenções De seus respectivos Municípios Então Deste modo Elas passaram Um aperto financeiro Menor Durante esse momento Turbulento Do que as escolas Que eram apenas Do município Do Rio de Janeiro E como já falei Neste ano Surge a novidade Da iluminação Sênica Que foi Anunciada Pelo prefeito Eduardo Paes Em fevereiro Sendo que Neste ano Ela não tinha Função alguma Nos desfiles E se Apenas Fazia o papel De apresentar A escola Que viria A destilar A seguir Fazendo Porque o sambórum Tomasse as cores Da agremiação Seguinte E entre os momentos Marcantes Que houveram Neste carnaval De 2022 Eu destaco A trinca final De segunda-feira Unidos da Tijuca Grande Rio E Vila Isabel A escola Da Tijuca Ela trazia Um samba Que foi muito Comentado No pré-carnaval Aquele sobre o Guaraná E fez um desfile Assim Que visualmente Me agradou Bastante Especialmente Pela paleta De cores Utilizada Pelo carnavalesco Jaque Vasconcelos Já Grande Rio Fez um desfile Antológico Sobre Exu E tendo Como ponto Principal E o momento Mais marcante Deste carnaval O Exu Da comissão De frente E a Vila Isabel Encerrou Com um enredo Sobre Martinho Da Vila Que a gente aguardou Ansiosamente Por dois anos Uma apresentação Assim Bem agradável Talvez Não da forma Que a gente esperava Mas foi uma apresentação Assim Bem gostosa De se acompanhar Especialmente Por ser Martinho Da Vila Então Os grandes momentos Desse carnaval De 2022 A meu ver Eles se concentraram Justamente Nessa trinca final Que exalaram Uma atmosfera Bem diferente Das outras Novas escolas Uma atmosfera Bem alto astral Que nos fez lembrar Que o carnaval Estava de volta E a Grande Rio Foi campeã Pela primeira vez Do carnaval carioca Neste ano De 2022 A passagem Da escola Foi Arrebatadora Não apenas Pela parte Plástica Com alegorias Fantásticas E também Com alas Muito bonitas Mas também Pelo chão Da escola Que foi Muito forte Além de uma Boa comunicação Com o público O tema Foi sobre O orixá Exu E o enredo Foi desenvolvido Pelos carnavalescos Leonardo Bora E Gabriel Haddad Carnaval De 2023 O Império Serrano Sobe mais uma vez Para o grupo especial E cai mais uma vez Para o acesso A escola Da Serrinha Homenageou Um grande Bavoarte Seu Que foi A lindo Cruz O resultado Causou Muita cheadeira Do mundo do samba Muita gente Acha injusta Essa colocação Do Império Serrano Eu Já falei Para vocês Que eu não Acho Injusto Eu acho Que o Império Realmente Pecou Muito Nos quesitos Técnicos Mas de fato Acabou Que o resultado Causou Muito incômodo Nos sambistas A rede Globo de televisão Deixou de transmitir O grupo de acesso Depois de 10 anos Os direitos De imagens Passaram Para a TV Bandeirantes Que desde então Vem transmitindo A segunda divisão Do carnaval Carioca E pela primeira vez Tivemos a utilização Do recurso Da iluminação Sênica Nos desfiles Das escolas de samba O momento histórico Se deu Na apresentação Da comissão de frente Da Unidos Da Tijuca Que tinha como enredo A Bahia De Todos os Santos Neste mesmo ano Também tivemos A utilização Do recurso Nas apresentações Das comissões de frente Da Beija-Flor E também Da Unidos Do Viradouro A Portela Fez um péssimo desfile No ano Do seu centenário A escola de Madureira Teve muitos problemas E quase foi rebaixada Quando comemorava 100 anos De bacana mesmo Nesse desfile Foi a parte inicial Introdutória Da apresentação Que tivemos aí Um show de drones Com os nomes Dos seus babuates No céu Da Marquês de Sapucaí E tivemos Mais uma novidade Neste carnaval Os ingressos Deixaram de ser físicos Para serem Digitais Para ter acesso Às roletas À entradas Do sambórum Os espectadores Deveriam baixar Os ingressos Em seus smartphones E alguns números Que mostram Como as escolas de samba De fato Estavam virando a chave Depois daquele período Tenebroso Com Crivella Primeiro Que tivemos Os ingressos Esgotados Antes do carnaval Coisa que não Corria Há muito tempo Isso certamente Foi favorecido Pelo fato Dos ingressos Serem digitais E ficou mais fácil As pessoas De fora do rio Poderem Comprá-los E o outro fator Foi Que houve Um recorde De pessoas Presentes No sambórum No domingo E na segunda-feira Segundo a Liesa Foi o maior público Presente Na história Do sambórum Foram mais de 100 mil pessoas No domingo E mais de 100 mil pessoas Na segunda-feira De carnaval Isso contando Não apenas O público Espectador Mas também As pessoas Que desfilaram E também Quem trabalhou Nos desfiles E entre os momentos Marcantes Desse carnaval De 2023 Um acabou Fuscando Todos os outros Que foi a passagem Da alegoria De São Jorge Da Unidos De Vila Isabel Um carro alegórico Diferenciado Criativo E que acabou Marcando a sua passagem Na história Do carnaval Carioca Ganhando Inclusive Um espaço Exclusivo Para ele Na cidade Do samba E a grande campeã Desse ano De 2003 Foi a Imperatriz Leopoldinense Com um desfile Muito bonito E grandioso Sobre uma história Que envolvia Lampião Que foi rejeitado No céu E também No inferno Ideia do carnavalesco Leandro Vieira A escola de Ramos Não era campeã Desde 2001 Ano Que ela conquistou Um tricampeonato Carnaval 2024 O samba Da mocidade Sobre a Caju Acabou Fazendo Grande sucesso No pré-carnaval Sendo inclusive A música Mais tocada No réveillon Na plataforma Spotify A pôr da pedra Retornou ao grupo especial Depois de 11 anos E foi rebaixada Ao falar do almanac Lunário Perpétuo Em um desfile Que ficou marcado Por um problema Na última alegoria Que comprometeu Todo o desfile A leitura A leitura das notas Dos jurados Foi na cidade Do samba Deixando de ser Na praça Da apoteose Depois de 33 anos A justificativa Da liesa Para mudança De espaço É que Esse novo local Daria mais conforto As pessoas Envolvidas Afinal de contas O forte calor Criava um grande Incômodo Para todo mundo Além disso Não havia mais A presença Massiva Das torcidas Das escolas De samba Nas arquibancadas Então Não havia mais razão Para continuar Todo mundo Naquele sufoco Do calor Lá na apoteose Nesse novo local Houve espaço Para convidados E o público Pôde aparecer Gratuitamente E Após o resultado Ser divulgado A escola campeã Pôde dar Uma volta olímpica Na cidade do samba Feito E foi realizado Pela viradouro E o Carnaval Carioca Voltou a ter Uma reedição Depois de 5 anos A Unidas De Vila Isabel Reeditou O seu Carnaval De 1993 Guibalá O Templo Da Criação O carnavalismo Que deu A ideia original Há 31 anos Atrás Foi Oswaldo Jardim E Paulo Barros Fez a reeditura Agora em 2024 De modo geral A ideia Não deu muito certo Essa ideia Da reedição Porque Apesar das A escola ter retornado Nas campeãs O destino da vila Ter sido bonito E correto Acabou que passou Sem brilho Sem aquele mesmo Encanto Que ocorreu Há 31 anos Atrás Sem falar Que o antológico Samba enredo De Martinho da Vila Acabou não rendendo O esperado A Portela Teve o seu enredo Baseado No livro Um defeito de cor Da escritora Ana Maria Gonçalves O sucesso Do desfile Da escola De Madureira Fez com que A obra Que é do ano De 2006 Se esgotasse Na plataforma Amazon A Portela A Portela Ficou em quinto lugar No carnaval Os consagrados Carnavalescos Rosa Magalhães E Renato Lage Ficaram de fora Dos desfiles Depois de muitos Anos Depois de muitos Anos de trabalho A dupla Perdeu espaço Para os novos Nomes Que surgiram Após aquele Período Bem complicado Da era Que vivela E sem falar Que seus trabalhos Não se adaptaram Muito bem A nova realidade Do carnaval A Rio Carnaval Fez uma parceria Com a Cervejaria Brahma Que além Da injeção De dinheiro Lançou Latinhas Personalizadas Com as marcas Das 12 Agremiações Do grupo Especial Do Rio de Janeiro A sua Comercialização Se deu Apenas Nos eventos Realizados Pelas escolas A partir De janeiro E entre os momentos Marcantes Que tivemos Neste carnaval Eu destaco aqui A apresentação Da comissão de frente Da Grande Rio Com a sua Onça celeste E que fez o público De certo modo Fazer parte Do cenário Dessa apresentação Dando aquelas Pulseirinhas Luminosas Também tivemos A Carmen Miranda Da comissão de frente Da mocidade Aparecendo na arquibancada Para surpresa De todos A última Liguria Da Portela Que emocionou A todo mundo E a recepção Do público Com a Imperatriz Leopoldinense Que depois De muitos anos Sendo recebida Com indiferença Desta vez Foi recebida Com muita festa E vibração A escola de Ramos Cantou o testamento Da cigana Esmeralda E a grande campeã Desse carnaval Foi a Unidos do Viradouro Que cantou A entidade Dambê Enredo do carnavalesco Tarsísio Zanon Foi o terceiro título Da escola de Niterói Que passou de forma Avassaladora Na avenida Bom gente É isso Mais um resumo Dessa série A história Das escolas de samba Do Rio de Janeiro Teoricamente O último episódio Até Criar-se conteúdo Para eu fazer Mais um vídeo Então o negócio É a gente esperar Passar o carnaval De 2025 2026 2027 E sabe-se lá Até quantos mais carnavais Que eu achar Que são necessários Para formar Mais um vídeo Para a série Mas no momento Vou dar uma pausa A não ser Que surja alguma ideia Para eu complementar Aqui Mas por enquanto É isso Eu agradeço A todo mundo Que acompanha Essa série Desde 2021 É a série Que eu mais curto De fazer É a mais prazerosa Que eu tenho De gravar Mas também É a mais trabalhosa Porque eu faço Isso daqui Com muito carinho Com muita pesquisa Para passar um conteúdo Bem bacana Bem rico Para vocês Tá certo? Gente Valeu Abraços E até a próxima E até a próxima